Aí pessoal, já tratei aqui do viveiro, ou melhor, já coloquei a comidinha deles aí, a água, os terraiz, coloquei essa pedrinha aqui de farinha de ostra, calcificada aqui na tela, aguinha, fiz a separação pessoal, de um casal aqui do viveiro, que tava dando briga, que foi o si bemol, com a fêmea dele, contra esse verde aqui, que é o machim da sol, inclusive a sol pessoal, essa verde opalina aqui ó, ela tá cheinha já, se não botou ainda, se não colocou ainda, ela já vai por ovos, ela tá acasalando direto, vou deixar aqui nos comentários fixado o link do vídeo dela acasalando aí, por várias vezes, vários dias acasalando, aí o azulzinho conseguiu casar com a, com a cintilante, a qual o nosso machim dominante, que tava se apossando dela também, mas agora, o azulzinho já conseguiu chegar a ela, e temos aqui no viveiro, dois casais, beleza? vou mostrar pra vocês o outro casal, vocês já conhecem o si bemol e espantadinha, vocês vão conhecer espantadinha, pra quem acompanha meu canal aí sabe, eu coloquei o nome dela de espantadinha olha lá, nossa cintilante também, daqui uns dias vou estar mostrando novidade pra vocês aí, e a sol tá cheinha pessoal, vocês viram ali a cloaca dela ó, tá cheinha daqui a pouco eles vão comer sol, depois que o sol ir embora um pouquinho aqui como eu já falei em vídeos anteriores, o sol pega de frente aqui na parte da manhã, quando for 10 horas da manhã já tá fresquinho aí, deixa eu mostrar o outro casal, aí pessoal, o outro casal tá aqui na gaiola ó, o viveiro tá lá no canto é o si bemol e a espantadinha, a espantadinha é aquela ali ó, não deixa ninguém filmar ela direito ó, o si bemol tá casado com ela aqui são dois adazinhos, a gente vai aguardar pra ver o que que acontece aí forte abraço do amigo Alexandre Marvila do canal Prutífero, valeu Tchau